E aí galerinha, sejam todos bem vendo meu canal, muito obrigado pela participação de caldo em vocês Desculpa o vídeo tá meio embaçado aí porque eu tô gravando a noite Olha aí galerinha, o que eu tô nas minhas mãos aqui ó, olha Olha que top, ó Um giro aqui ó Topada Essa é a carabina M16A Essa carabina é a carabina que tava na rifa Correu agora no sábado, né? No sábado, com o ganhador foi o nosso amigo Jordani Jordani aqui de Enagelio Ceará Com a cota 63 Quero parabenizar aí A nossa amiga aí pela sorte que ele teve em tá tirando a M16A zerada Beleza? Então galera, é isso aí, mostrando aqui ó A carabinazinha da rifa E a gente tá com outra rifazinha aí Já a terceira que é de umas 10 latas de chumbapê Quem quiser só entrar em contato com a gente aí Que já tá bem encaminhado Eu quero também agradecer a Deus Por a vida de cada participante Que tá junto com a gente, certo? Nessas rifas aí Eu terminando um e eles pedindo o outro Que os preços das minhas rifas são topados mesmo De qualidade Quero agradecer a todos por ter participado da primeira rifa Foi uma B19 Da segunda Que foi a M16A E estão participando dessa terceira agora Da lata de chumbapê Beleza? Então meus queridos Um abraço a todos Valeu? Aqui é assim Só fazer as regulagens que ele optou agora Botar a luneta que ele pegou com a gente aqui E partir pro abraço Beleza? Então é isso aí Se você gosta de jogar uma rifazinha Entra em contato com a gente A gente tem uns preços top de qualidade de rifa aí E entrega Dentro Pra todo o Brasil aí Beleza? Abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Valeu?